Música 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 Ao, 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 ao Ao, 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 ao Ao, 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 ao O espaço pra morrer Ao, 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 ao Eu não quero ser mais Mas você não entendeu Acorde para acordar Pra você não ser mais Muita boa tendência Muita boa consciência Muita fome está matando Na sagida Muita gente está morrendo Na sagida Muita fome A batalha Na sagida Acorde para acordar Acorde para acordar Enquanto você Tente mesmo melhorar Pra você não ser mais Mais um resultado Mais um lugar Do lado Pensa que eu sou do mar Muita boa A felicidade Muita boa consciência Muita boa consciência Muita fome está matando Na sagida Muita gente está morrendo Na sagida Muita boa Vem, avatar, na sarjeta, acorde pra acordar, acorde pra acordar Dou espaço pra morrer, arruinado na sarjeta, eu não quero ter mais luz Mas você não entendeu, acorde para acordar, pra você não ser mais luz Hoje a sua inteligência, hoje a sua corrente, hoje a fogo está matando na sarjeta Hoje a gente está morrendo na sarjeta, muita fome, avatar, na sarjeta, acorde pra acordar, acorde pra acordar Como esse chão, isso a pode ser seu, se faz o homem matar, se faz o homem odiar Como esse chão, isso a pode ser seu, se faz em qualquer lugar, se faz o homem mudar Esse chão, não adianta Não aguento esse chão, isso a pode ser seu, se faz o homem matar, se faz o homem odiar Não aguento esse chão, isso a pode ser seu, se faz o homem matar Não aguento esse chão, isso a pode ser seu, se faz o homem matar Não aguento esse chão, isso a pode ser seu, se faz o homem matar Não aguento esse chão, isso a pode ser seu, se faz o homem matar Não é isso, não é isso, não é isso O que está espelhado, não é dia de casar Não tenho vontade de sorrir, não Não tenho vontade de sorrir, não Vou cair, eu vejo os outros produtos que é da sua Combinos, ex-combinos, 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 ex-com Não é isso, não é isso, não é isso Hoje não é feriado, não é filha de casal Não tenho vontade de me sorrir, não Não tenho vontade de me sorrir, não Portarei o medo, os outros potes terão sumir Subindo, 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 subindo Comendo o pessoal Comendo o pessoal Comendo o pessoal Comendo o pessoal A guerra acabou Não há mais soldados para esperar Que voltem da guerra, para o seu lado Agarra acabou Agarra acabou Agarra acabou Agarra acabou A CIDADE NO BRASIL 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 Trabalhar, com força, caminhar Quando temos seu cachorro, não vai adicionar Porque para a metrô, nós temos que cuidar Gritar, 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 gritar Com forças, pra ganhar Com forças, pra ganhar Vamos alcançar Vamos alcançar Vamos alcançar Chegou palma, palma Depressão, palma Diretou, palma E no chão Chegou de depressão Chegou de depressão Chegou de depressão Estão adicionado Estão agitado A vida é comprida A vida é errada E quando a gente chora, me fez tudo A tanta hora Parou por perigo Parou por morrer E tomando da hora, o salto com a deslizada O que se é boa, não se é doloroso, se é boa ou é agora A minha sobriga, a minha distroida Fico na sensação, a minha vida, o que é que eu estou na hora Fico na deslizada, fico na deslizada Dovendo da calçada, dovendo da calçada Fico na sensação, a minha vida, o que é que eu estou na hora Fico na sensação, a minha vida, o que é que eu estou na hora Fico na deslizada, fico na deslizada Dovendo da calçada, o que eu estou na Pena deslizada, fico na deslizada Fico na sensação, a minha vida, o que é que eu estou na Dovendo da calçada, o que eu estou na Dovendo da calçada, o que eu estou na Obrigado.